Vamos falar sobre O que aconteceu com o indígena em Naui, durante a protesto da perda de usina. Não era que quebra a usina, não era que fazia mal dos povos, mal dos homens, mal dos humanos. Era que só protesto para negociar com a empresa, a dona de usina. Isso importa para todo mundo. Reunir, resolver, não adianta atirar. O que atira a gente? A empresa. Esse injusto, os seguranças são, não sei o que, eles são medrosos, covardes. Atirou a gente, aí a gente ficou de boa. A gente tomou muito bala, quase matou a gente com o carro mesmo. O que eles pensam? A gente estava matando eles? Ele, na Uninaue, estava armado? Isso importa? Isso importa todo mundo? Não, porque eles vinham até só negociar. Eles não vão até matar segurança, matar as pessoas. Isso é injusto. Isso é injusto. Isso é injusto. Isso é injusto. Agora, 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 vamos para a gente que todos os homens. A gente, tira o cara. A gente, tira o cara. A gente, turma, o cara. Não, 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 não. O que é que eles saem aí? A gente tem que escapar. Aham, a gente tem que escapar. A gente tem que escapar. Processo da China, e não vai começar mais.